Induz os riscos da doença. O Júlio voltou a fazer exercícios neste ano. Cada série é com foco na saúde, bem-estar para o corpo e para a mente. Eu acordo melhor, acordo mais disposto em dias que eu vou fazer a divertividade, e o que eu fiz no dia anterior. A ciência já comprovou os benefícios das atividades físicas para prevenir doenças psiquiátricas, como ansiedade e depressão. E um estudo liderado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul aponta que elas podem reduzir até pela metade os casos de demência, que só no Brasil tem cerca de 100 mil novos diagnósticos por ano. A prática de atividade física a nível celular, a gente sabe que ela induz a liberação de proteínas importantes para a saúde cerebral e promove, desde a criação de novos neurônios, como a proteção dos neurônios já existentes. O estudo foi além e mostrou que 11% dos casos de demência no Brasil estão relacionados ao sedentarismo. No mundo, o índice é de quase 7%. Essas doenças, como o Alzheimer, causam perdas econômicas em todo o planeta da ordem de 1 trilhão e meio de dólares, o que equivale a quase 8 trilhões de reais. Desse custo total da demência no mundo, aproximadamente 100 bilhões de dólares são atribuíveis à inatividade física. E vale qualquer tipo de movimentação, até uma caminhada ou atividade doméstica. O ideal é pelo menos 2 horas e meia de exercícios por semana. E sempre é tempo de começar. Um aumento gradual, tanto da intensidade quanto da frequência de atividade, é um dos pontos mais importantes para que a pessoa consiga fazer com saúde para a gente sair do sedentarismo. O governo federal intensificou a campanha.